TV Artilheiro O péssimo chute do Felipe Azevedo Era pra ter pancada Ele tentou colocar Danilo Mas ainda não Olha o pênalti 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 em cima do Juninho Que se dá Pimalidade máxima em cima do Juninho Que se dá Mais uma vez aquele drible seco em cima do zagueiro O zagueirão deixou o pé E o Juninho caiu Se caiu na grandeira pode marcar que é pênalti Danilo Na hora que driblou o Rodrigo Lindoso Veio meio estabanado Eu nem acho que ele foi pra fazer a falta Ele foi estabanadamente E bateu na perna Do Juninho que se dá Fez falta o número 5 E falta naquele quadrilátero Chamado grande área Significa pênalti pra equipe do Ceará Vai gritar gol porque vai ser gol do ovo e negro Arthur Preparado Autoriza o juiz da partida Arthur Olha para a bola Olha também para o Saulo Vai devagarinho Arthur de perna direita Bateu pro gol Pra fora Eu nunca vi um pênalti tão mal feito Pelo amor de Deus O cara faz Danilo Pulou pro canto esquerdo O goleiro Saulo O Arthur Esperou até o último instante Quando houve o pulo Ele tentou no canto direito Só que não colocou a bola Dentro do quadrilátero Que se chama trave A bola passou a direita Pra fora Perde a grande chance de gol No jogo O Arthur Sacando com o Beriga Bola cruzada Na granheira A zarga faz o corte A bola volta com o pimpão Recebeu Bateu direto Olha o gol do Matapongo Defesaça do goleiro Leva Essa bola sai pela linha do Ipundo Tinha condições totais O time do Matapongo Quase chega agora A defesa Simpseps Maldo Eberson Recebe ali Jogador do Juninho Cruze Na boca do gol Bolado Não valeu Não valeu Por quê? Não valeu Por quê? Não valeu Por quê? O gol do Ceará Danilo O engendimento Danilo Ricardo Simão Maniz O assistente número um Agora o Lisca Foi chamando a atenção Pelo Jitapaz Deve ter reclamado Alguma coisa desse Primeiro gol É Felipe de Onda Cruzou Uma grande área Na cabeça Da defesa Do goleiro Voltou com o time do Ceará Cruzamento Outra defesa Sensacional Do goleiro Saulo Duas dão De defesa Danilo Principalmente a primeira A bola ia Lá em cima No ângulo Basicamente um milagre Excelente defesa Do Saulo Está no campo Está no campo de ataque Ele lança A balogia Da partida Trilapito Fim de papo Termina o jogo Aqui na Arena Castelão Zero para o Ceará Zero Também para o Botafogo TV Artilheiro TV Artilheiro Tchau Obrigado.